Música Voltamos ao vivo direto do Complexo Cultural Porto Seco, onde a TVA acompanha o desfile do Grupo Intermediário A, que é o grupo em que o campeão sobe para o grupo especial do Carnaval de Porto Alegre. A gente viu há pouco o desfile da Imperia do Sol, que está terminando neste momento, e agora a gente vai direto para a concentração, onde estão Vinícius e Fernanda, acompanhando a preparação da Praiana. Vinícius, Fernanda. Newton, já estou aqui com o mestre de bateria Chiquinho. Chiquinho, a Praiana vem para arrebentar, eu estava vendo ali, vai ser campeão. Como é que vai ser isso aí? Olha, a gente vem para mostrar na vida o trabalho de um ano, e que nem eu falei no último ensaio, para a Praiana não tem plano B, o plano é um só, vir, vencer e subir. E a bateria está afinadinha? Com certeza, como diz a neta do samba, é a irada que embala a alegria. É isso que o povo vai ver. Legal. Eu vou passar para a Fernanda aqui para falar. O que você vai falar agora, Fernanda? Passando a bola para mim, eu estou aqui ao lado da Tia Gladys, que é a coordenadora da ala das Baianas, que é uma das alas mais tradicionais da Praiana, né? E aí, Tia Gladys, tudo certo com a ala das Baianas para hoje? Tudo certo com a ala das Baianas. Nós estamos 34 Baianas, e estamos aí com toda a força, porque Praiana é coração, Praiana é garra, Praiana é amor. E aí, conta aqui para a gente, a senhora vai vir, então, com as suas Baianas no ano que vem no Grupo Especial? Se Deus quiser. Eu pretendo que Deus olhe para cima e para baixo e nos bote no nosso lugar que merecemos estar. A Academia de Samba Praiana merece estar nesse lugar. É isso aí. A gente vai acompanhar, então, daqui a pouco, a Tia Gladys com a ala das Baianas dela e toda a Praiana que olha, pelo que a gente está vendo por aqui, o Mestre Chiquinho está certo, viu? Eles vêm para lutar pelo título esse ano, para vir no Grupo Especial ano que vem. Voltamos, então, aí contigo, Newton. TVE Carnaval 2012, a cultura muda a sua vida. Obrigado, Fernanda. A gente viu ali o componente da Praiana dizendo que é o trabalho de um ano que chega agora na Avenida. Quando a gente está aqui, de repente, a gente não percebe que isso é exatamente assim, né? Mas, se vir no Carnaval, já começa. A gente não tem ideia. Quem assiste o desfile não tem ideia de todo o trabalho que está envolvido por trás. Na verdade, assim que sai o resultado, as escolas já estão pensando, já estão planejando o Carnaval do ano seguinte. E, para os componentes, tem a questão da fantasia. A gente, de repente, eu não vi quem era a componente, mas nós temos os coordenadores de alas que ficam responsáveis pelas fantasia de todos os componentes da sua ala. A gente tem trabalho de figurinista, a gente tem trabalho de ferreiro, a gente tem trabalho de historiador, a gente tem trabalho de compositor. Existe um mercado do Carnaval que envolve muita gente. Juarez, tem também a tradicional ala das baianas que a gente viu ali, né? É, até quando eu comentei o Império do Sol, eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre essa tradição que nós temos e que as escolas sempre procuram investir muito para trazer a beleza e o engrandecimento da ala das baianas, que muito representa para nós no aconchego, na proteção, na manutenção dessa tradição. E não é diferente com nenhuma das escolas. Acho que todas realmente dão um cuidado especial para a sua ala das baianas. Bacana. Bom, agora a gente vai acompanhar o programa Encontros do Samba, da TVE, quando a Praiana esteve no nosso estúdio. Vai lá. Nas alegrias da vida, minha Praiana vem mostrar A passarela engalanada nessa noite iluminada O amor à natureza, as artes que beleza, o show do nosso carnaval O amor à natureza, as artes que beleza, o show do nosso carnaval Vejam os verdes campos e cascadas e o céu azul Vejam a poesia do amanhecer quando o sol nascer Qualhaços, alequins e colombinas E viagosa desfila É tema que a Praiana hoje traz Com personagens triunfais Dos nossos lindos carnavais Oh, 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 oh Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vamos lá Vamos lá Oh, 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 oh Vai lá, vai lá, vai lá Ai, 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 ai Eu quero Nas alegrias da vida Minha Praiana vem mostrar A passarela engalanada nessa noite iluminada Oh, esplendor, colusão, quanta nobreza Esse cenário de ilusão Como a natureza, as artes que beleza Sou do nosso carnaval Como a natureza, as artes que beleza Sou do nosso carnaval Vejam Bem, voltamos ao vivo aqui Direto do Complexo Cultural Porto Seco Onde acontecem os desfiles do Grupo Intermediário A Esse desfile é o desfile que dá acesso ao campeão, ao grupo especial Há pouco a gente acompanhou aqui O desfile da primeira escola que concorre nesse grupo Império do Sol E daqui a pouco entra na Avenida Praiana Lá na concentração como é que está? Daqui a pouco a gente vai ver com Vinícius e também com a Fernanda A gente está aqui na Passarela do Sama Então acompanhando durante toda a noite os desfiles Esta noite sete escolas concorrem E daqui a pouco vai entrar na Avenida Praiana Que tem o tema de enredo Do Paraíso aos Pecados Capitais Praiana Mostra a tua cara Lá na concentração a gente percebe Que as pessoas, os integrantes estão se preparando através dessa imagem A gente pode perceber É o momento de esquenta, como a gente comentou há pouco, Alice É o momento de passar os últimos detalhes Acertar fantasias Alguns detalhes de adereços Outras questões que também estão de última hora Ali nos carros alegóricos É comum Em algumas escolas, às vezes No horário da concentração A gente ainda está fazendo algum acabamento em alegoria Não é o caso da Praiana Nesse momento de concentração da Praiana Claro, tem alas que Componentes, né? Que chegam atrasado Que agora tem que estar correndo pra colocar a fantasia Mas o momento do esquenta Porque a pré-concentração, na verdade É bem cansativo pra quem vai desfilar Porque a pré-concentração começa duas horas antes dos desfiles Então duas horas antes dos desfiles Os componentes já estão posicionados Esperando ser o momento de entrar na área de concentração Então o esquenta, quando começa a bateria e a harmonia a tocar A avançar som Começa a dar aquele ânimo de novo no público Porque ficar duas horas esperando Perde um pouco o entusiasmo Bom, e tem gente que desfila em mais de uma escola na mesma noite Muita gente desfila Baterias Os ritmistas Tem ritmistas que desfila três, quatro escolas por noite Chega na dispersão com uma escola Volta correndo pra concentração Pra sair com a outra escola Existe muito essa cooperação entre baterias No Carnaval de Porto Alegre também Baterias que... Mestros de baterias que fazem parcerias E aí o mesmo grupo de ritmistas Tá em três escolas, quatro escolas É normal E alas, né? Tem componentes Ontem mesmo eu vi aqui um casal que saiu em três escolas Ontem De cinco escolas estilou em três Nossa senhora É muita energia É muita energia Mas vale a pena Eu acho que quando tu tá na avenida Tu tá escutando a bateria Aquela vibração Eu acho que o cansaço tu nem sente, né? A adrenalina Vamos falar da Praiana, então? Vamos falar da Praiana A Praiana que vem falando dos sete pecados Vai trazer a ira Vai trazer a gula Vai trazer a avareza A inveja A preguiça A luxúria E o orgulho pra avenida Os compositores do samba São os mesmos compositores do samba Do Bambas da Orgia Que desfilou na sexta-feira Que legal E como eles pensaram em desenvolver esse tema na avenida? A ira, os sete pecados Na verdade Eu conversei mais com os compositores O Juliano Centeno Que é um dos compositores É conhecido o meu Então o enredo Ele parte um pouco da ira da Praiana A ira Mas não no sentido de raiva No sentido de energia Pra voltar pro grupo especial Que é uma escola tradicional Do Carnaval de Porto Alegre Uma das escolas mais antigas A escola que trouxe Essa ideia de desfile De Carnaval A exemplo Das escolas do Rio de Janeiro Para Porto Alegre Então é nada mais justo Que querer voltar ao grupo especial Claro, a Verde Rosa é uma tradicional Do Carnaval de Porto Alegre Muita gente é Verde Rosa de coração Foi a primeira escola que se organizou No formato de alas No formato do Carnaval do Rio de Janeiro Foi a única escola que já desfilou em Orconcurso em Porto Alegre Ou seja, Orconcurso é quando a escola não compete Porque o nível dela era tão acima das outras escolas Que era desleal ela competir Foi a única escola na década de 60 Depois de ganhar vários títulos um atrás do outro Aí nos últimos carnavais Veio lutando pra se manter Um bom posicionamento no grupo especial Ano passado não deu pra segurar Foram três escolas que caíram A Praiana foi a antepenúltima Se tivessem caído duas ela teria se salvado Mas ano passado não teve Foi na verdade O ano passado Caíram três escolas do grupo especial Justamente pra enxugar esse grupo E pra equilibrar a disputa Entre os três grupos Do Carnaval de Porto Alegre Pra também o grupo intermediário A ter escolas mais bem estruturadas Pra fazer um espetáculo melhor pro público No grupo especial Hoje são quantas escolas? Hoje são dez escolas no grupo especial Divididas em duas noites Em duas noites Cinco desfilam na sexta-feira Cinco desfilam no sábado de Carnaval E aí o grupo intermediário A Tá com sete escolas esse ano E o grupo de acesso também tem sete escolas Legal E a concentração? Como é que tá? Tem alguém ali? Olha lá Aí a gente tem uma imagem Daqui a pouco o Praiana Entra na avenida Lá está A comissão de frente Também o carro abre alas Essa entrada na avenida Essa comissão de frente Abre alas São decisivos, né? São, né? A comissão de frente Na verdade é o que dá o andamento É o que tá puxando a escola Inclusive muitas Muitas direções Dirigentes Preferem colocar os quesitos Na frente O casal de mestres Sala e porta-bandeira A gente vê na frente da escola Justamente por ser um quesito A comissão de frente Como tem a sua coreografia Ela vai parando o desfile O casal de mestres Sala e porta-bandeira Que também tem que fazer a sua coreografia Pra cabine de jurados É o ideal que venha Como em termos de julgamento, né? Em termos de julgamento O ideal é que o casal de mestres Sala e porta-bandeira Esteja na frente Justamente por isso Pra acompanhar Essa evolução Da comissão de frente Que já tem que parar Pra desenvolver a coreografia Se a comissão de frente Atrasar O desfile vai atrasar E vai dar correria no final Então quem puxa a escola também O dirigente que tá puxando a escola Tem uma responsabilidade muito grande De dar o tempo certo Pra que dê tempo de a escola passar Com tranquilidade Sem correr No tempo de desfile O tempo de desfile Que são 60 minutos No grupo intermediário A Para isso, é claro Há toda uma organização Um contato entre a frente O início da escola E o final Eles se comunicam pro rádio Como é que é? Algumas escolas usam a tecnologia do rádio No Rio de Janeiro Todas usam o rádio E o rádio começou a chegar aqui também Em função de a gente ter muitos carnavalescos Do Rio de Janeiro que trabalham aqui Muito pessoal de coordenação Muito barracão Pessoal de barracão Que vem trabalhar no carnaval de Porto Alegre Mas a coordenação É mais comum tu enxergar o pessoal se comunicando por sinais No canto da pista Quem observa o canto da pista Cada ala Cada setor Tem coordenadores posicionados E eles vão se comunicando E vai passando a informação Da frente até atrás da escola Ali a gente vê a comissão de frente De Praiana Se preparando para entrar na avenida Juarez Gutierrez Praiana A importância dessa escola Ah, uma escola que foi Onde tudo começou do ponto de vista De desfile organizado Não foi a que começou o carnaval Mas que começou o carnaval De forma organizada Dividida em alas Tendo essa representação Que nós temos até hoje Então a Praiana Tem uma participação Na história do nosso carnaval de Porto Alegre É completamente Indiscutível E ao longo dos anos Foi uma escola que sempre demonstrou A sua grandeza A sua paixão A verde e rosa Que tantos adoram até hoje Que inicialmente tinha a cor azul e amarela Não tinha as cores atuais E que com o passar dos anos Se consagrou Como a verde e rosa de Porto Alegre E a escola que realmente Tem um carinho Independente de qualquer outra Grameação que as pessoas Simpatizem ou participem Tem um carinho muito grande De todo o público porto-alegrense Este ano o enredo é Do paraíso aos pecados capitais Praiana mostra a tua ira O autor do enredo Sérgio Ávila Desenvolvido por ele O Sérgio que é um carnavalesco Que tem passado por algumas escolas De Porto Alegre O carnavalesco colaborador do carnaval Porque ele é um homem de eventos E faz nas suas participações E produções profissionais Traz para o palco do carnaval Aquilo que ele produz todo ano Como profissional de produção E acaba agradecendo E sempre procura estar em alguma escola Que naquele momento Está precisando daquela situação Ou seja A escola que não tinha Toda uma contingência favorável Para desenvolver todo um carnaval O Sérgio Ávila está lá Dando aquele apoio No único momento que ele fez Império da Zona Norte Foi a única participação dele Que não foi com essa característica Todas as demais participações De Sérgio Ávila Sempre foi estar ao lado De uma escola que precisava Daquele plus Daquela colaboração E ele deu no momento certo E os carnavalescos em Porto Alegre? Nossos carnavalescos são essenciais Para o desenvolvimento do trabalho Tanto é que vários carnavalescos Moram nos barracões Então eles acompanham o trabalho O ano inteiro Desde o desmonte Até o início da confecção Dos novos carros A gente pode falar também Que a equipe de criação Vai além do carnavalesco São várias pessoas Que colaboram com a escola Que buscam a criação do enredo Com certeza, sim O processo de carnaval Ele termina o desfile agora Que vamos terminar aí No sábado das campeãs E na semana seguinte Já inicia o processo Do carnaval 2013 Reúne-se uma diretoria Aqueles mais chegados Dentro da direção da escola Começam a discutir o enredo Cria-se uma perspectiva de enredo E aí começa a participação Dos integrantes da escola Em busca da concretização desse enredo Então o tema enredo É a base inicial A pedra de alicerce Do carnaval que será apresentado Mas o que começa a acontecer A partir dos figurinos E do carnavalesco contratado É aquilo que a escola vai apresentar Um primeiro momento é a ideia Um segundo momento é A possibilidade dessa ideia Ser carnavalizada e concretizada Como uma peça de carnaval E num terceiro momento O figurinista e o carnavalesco Começam a trazer para o papel Para tornar realidade Isso que foi decidido Certo E esse trabalho Ele é julgado na avenida Por um corpo de jurados Que está aqui ao nosso lado Naquele camarote Aqui atrás A importância desse julho Nós temos na verdade Nós temos três cabines de jurados Atrás de nós é uma das cabines O desfile é avaliado Em três locais da avenida Até porque a evolução É um dos quesitos Mas o trabalho do carnavalesco Ele é julgado de diferentes maneiras A gente tem o figurino Ele é julgado nas fantasias Que estão se adequando ao enredo Ele é julgado nas alegorias Ele é julgado Na harmonia geral da escola Na verdade Na visão do conjunto visual Da escola Então o carnavalesco Ele está sendo julgado Em diferentes quesitos Bacana E está iniciando nesse momento O desfile de academia de samba braiana É um momento esperado Na escola que desceu o ano passado O que tem uma perspectiva De tentar buscar essa recuperação E voltar no bate e volta Porque com as agraviações Todas buscando esse mesmo espaço Só tendo chance de uma voltar O momento mais propício É exatamente esse É o do bate e volta Caiu Tentar voltar Para não se extinguir Essa possibilidade De ficar mais de um ano No grupo A Não havendo isso Num carnaval subsequente Acabam as coisas Se conturbando Nos anos seguintes Então a praiana Com certeza deve ter preparado Um espetáculo capaz De convencer os jurados O público E retornar Para o grupo especial Vamos aguardar o desfile Para ver se isso Vai realmente acontecer Talícia A gente está vendo aí Comissão de frente De patins Uma comissão Muito interessante Toda de branco É uma inovação Na verdade É um risco É uma ousadia Usar uma comissão De frente De patins Eles que vêm Representando Os anjos do paraíso Os anjos do paraíso Comissão de frente Logo em seguida Vai vir A primeira Porta Estandarte Representando O pássaro Do paraíso E em seguida O abriá-las Que é O paraíso E o surgimento Dos pecados É uma comissão De frente Que vem com uma Proposição De leveza De liberdade Nesse universo Chamado vida Então nós vamos ver Se essa demonstração Que foi preparada Vai retratar Aquilo que é A proposição Da escola Então vamos escutar O Samba de Praiana O Samba de Praia Pagando o povo É sapatinho Não É tudo meu Não pode faltar Avarelo Sim senhor Economia É meu valor Em noite Estrela Da lua Vale a batalha A preguiça E a gira Ou pensar Não inibir A fome Acertar Ter fome Ter fome Do saber Sede De aprender A gula De vencer E crescer Desfruto Verde Moda Sem vergonha A luxúria A tentação Poder Domina Inclama Soberba Espalha o tivês A qualidade O orgulho De ganhar Mas eu peguei E o meu pecado É ser feliz Ser da academia É terra E com um canto De amor Do carnaval Tu és praiana Especial Peguei E o meu pecado É ser feliz Ser da academia É terra E com um canto De amor Do carnaval Tu és praiana O que eu canso De viver Vamos lá O prazer De viver Tá bonito Cantar e cantar Sorrir Chorar A luz Que busca Da felicidade É constante O paraíso O paraíso Até hoje Refletindo A verdade O conceito De ficar perfeito Perfeito É realidade Ou mentira Entre livros Um paz e demônios Vestíbuloso Impossível O que é que eu sou Eu sou a ira Mas eu digo Vem, vem Nessa medida A bateria Que causa e inveja E tem cadência Verdadeira É a irada Que fala alegria Acaba o povo Essa noite Mas vem, vem Nessa medida A bateria Que causa e inveja E tem cadência Verdadeira É a irada Que fala alegria Acaba o povo Essa magia E brinqueira Não É tudo meu Não pode faltar Avarendo Sim, senhor Economia É meu valor Em noite estrelada Não avalhava Dugada A preguiça E agir Não pensar Não inibe O que é que eu sou De fome De fome Do saber Sede de aprender A cura de vencer E crescer Destruto Destruto Verde bola Sem vergonha A luxúria A tentação Poder dominar A ser Espalhar a tivência A vaidade O orgulho De ganhar Pequei Pequei E o meu pecado É ser feliz É ser feliz É ser feliz Oi, é com o quê? Com o canto de amor Do carnaval Do extraiana Especial Pequei Pequei E o meu pecado É ser feliz Ser da academia É ter raiz Com o canto de amor Do carnaval Do extraiana Especial Olha o prazer de viver Vamos lá O prazer de viver Tá bonito Canta aí, canta Sobre Chorar A luz Em busca Da felicidade Reconçante Perder O paraíso O paraíso Até hoje Refletindo A verdade O conceito De pecar Perfeito Perfeito, né? Realidade Ou mentira Entre gritos O que é que eu sou O que é que eu sou Eu sou Aí Mas eu digo Vem Vem Nessa avenida A bateria Que causa inveja E tem cadência Verdadeira É a irada Que envala Alegria A como o povo Essa magia Mas vem Vem Nessa avenida A bateria Que causa inveja E tem cadência Verdadeira É a irada Que envala Alegria A como o povo Essa magia Primeira Não É tudo meu Não pode faltar Aparento Sim, senhor Economia É meu valor Em noite Estrelada Lua Vale A madrugada A preguiça E agir Ao pensar Não inibir O que é que eu sou Declore Declore Saber Serte Te aprender A cura De risco Enriquecer Desfruto Desfruto Verde Rosa Sem vergonha A luxúria Alô Chiquinho Poder domina Estava solteira Esparar o tivés A faidade O outro PQ PQ E o meu pecado É ser feliz Ser da academia É ter raiz Eu vou um canto de amor No carnaval Tu és fraiana Especial PQ E o meu pecado É ser feliz Ser da academia É ter raiz Eu vou um canto de amor No carnaval Tu és fraiana Especial Olha o prazer de viver Vamos O prazer de viver Tá bonito Canta aí Canta Sou Bicho Narava A luz em busca Da felicidade É constante Perder o povo Um paraíso Um paraíso Até hoje Refletindo A verdade Um conceito De pegar perfeito Perfeito Na realidade Ou mentira Entre guíros Por nós Temorios Pertimuloso Impossível O que é que eu sou? Eu sou A vida Quando eu digo Vem 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 Essa avenida A bateria Que causa inveja e decadência Verdadeira É a irada Que fala A alegria Acaba o povo Essa magia Mas vem Vem Essa avenida A bateria Que causa inveja e decadência Verdadeira É a irada Que fala A alegria Acaba o povo Essa magia É a irada Não É tudo meu Não pode faltar Aparendo Sem senhor É tudo meu É meu valor Em noite Estrela Da lua Vale a maturada A preguiça E agir Ou pensar Não me livre E o ator De bom 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 A bula De vencer E vencer Desfruto Desfruto Verdivosa Sem vergonha A luxúria A trotação Poder dominar Poder dominar Poder dominar História Te vencer É bom É bom É bom Pequeiro E o meu pecado É ser feliz É ser feliz É terro É com o canto De amor No Parval Do Westflaiana Especial Pequeiro E o meu pecado É ser feliz É ser feliz É terro É com o canto É com o canto De amor No Parval Do Westflaiana Sim, sim. Este é o desfile da Academia de Samba Praiana, que mostra o enredo do paraíso aos pecados capitais, Praiana Mostra Tua Ira. Autor do enredo, Sérgio Ávila. Alice, como é que o Sérgio fez a estrutura desse enredo na Avenida? Bom, a escola vem com quatro alegorias. No primeiro setor, a gente está falando sobre o surgimento, o paraíso e o surgimento dos pecados. O segundo carro fala sobre a fartura e a abundância. Fazendo uma alusão à gula, no terceiro setor, me perdi aqui na minha colinha. O terceiro setor traz a avareza, a inveja e a preguiça. E o orgulho e a luxúria estão retratados no quarto setor da escola. Juarez, como é que um carnavalesco organiza esses setores? Aquilo que eu te falei no comentário inicial, do princípio que é dado à execução, o carnavalesco, depois de ver as possibilidades de carnavalizar, já começa a dividir os setores e a forma como vai ser contada a sua história. E o momento mais importante é justamente esse. É a hora que ele consegue fazer a divisão e fazer a aproximação de contar uma história com começo, meio e fim. E isso torna de fácil compreensão para quem assiste e para os jurados poderem julgar e saber se aquilo que foi proposto realmente foi contado da forma como estava descrito. Então, o tema enredo é a bola mestra de todo esse processo. E essa divisão de setores que a Alice acabou de comentar é fundamental que ele esteja, seja feito de forma correta, para que nenhuma das coisas deixe, haja uma opção e não seja transcrita naquilo que está sendo passado pela ideia do carnavalesco. A gente viu há pouco imagens da bateria, que a fantasia tem como tema demônios da ira. A bateria da Praiana, Juarez. A bateria da Praiana tem tudo para fazer no grande desfile. Tem o mestre Chiquinho, que tem toda essa tradição do carnaval e uma experiência que já passou por diversas escolas no especial. E está na Praiana justamente com essa expectativa de fazer com que a Praiana faça o grande carnaval, retorna no especial e ele dê prosseguimento a esse trabalho que, ao longo dos últimos anos, ele vem satisfatoriamente, de forma até irreverente por vezes, inovando e trazendo coisas de qualidade do ponto de vista técnico dos ritmistas e pelo coletivo todo da bateria. Aí a gente vê os intérpretes do samba de Praiana. A gente viu também o carro, o Abrialas, que tem como tema o paraíso e o surgimento dos pecados. É, o Abrialas, ele traz até ali o Adão e a Eva, que é a origem do pecado no mundo. Esse carro representa também o paraíso. E aí a ala das passistas. Uma ala que sempre encanta a todos, né? É o verdadeiro samba no pé e que não tem compromisso de estar no enredo, tem compromisso de dizer no pé. Então isso também dá uma liberdade de que as passistas tragam esse encanto da beleza e da dança do nosso carnaval. E é também uma ala que traz a alegria para a Avenida, né? Porque por essa liberdade, você pode ver a pessoa sambando, como se estivesse numa quadra de escola, numa festa. Exatamente, ela tem esse compromisso. Ela tem o compromisso de chamar, é como se fosse uma relações públicas sem palavras, só através do canto e da dança. As cabrochas das escolas, elas têm esse compromisso de trazer a empatia do público e fazer com que o público participe do carnaval. E aí está um dos casais de passistas da escola, logo em seguida, a ala das baianas. Muito bem vestido o casal, trazendo um simbolismo todo importante dentro do que está sendo contado no enredo. Um simbolismo de fogo, de coisa abrasiva. E as baianas que vêm logo em seguida aí, também uma tradição da praiana que, com certeza, virá com todo o cuidado e trazendo um agradecimento que a praiana nunca deixou de ter com esse setor. As baianas que têm a fantasia com o tema Fome de Vencer. E aí está o samba da praiana. Fome de Vencer Fome de Vencer E o meu pecado é ser feliz, ser da academia é terraz. Eu compro um prato de amor no Paraná, tu és praiana, especial bebê. E o meu pecado é ser feliz, ser da academia é terraz. Eu compro um prato de amor no Paraná, tu és praiana, especial bebê. O prazer de viver, tá bonito, canta aí, cantar, sorrir, chorar, amar, alunos, cantar, felicidade, é constante. Um paraíso, um paraíso até hoje, refletindo a verdade, o conceito de ver pra perfeito, é perfeito na realidade ou mentira. Mas vem, vem, nessa avenida, a bateria, que causa inveja e tem cadência verdadeira. É a ira da quinta, alegria, acaba o povo, essa magia brilhante. Mas vem, vem, nessa avenida, a bateria, que causa inveja e tem cadência verdadeira. É a ira da quinta, alegria, acaba o povo, essa magia brilhante. Não, é tudo meu, não pode faltar, aparento, sim, senhor, economia, meu, valor. Vem! Tem noite, estrelada, a lua, vai na matricada, a preguiça em agir ao pensar, não inibe o amor de ação. É fome, é fome, é fome do saber, seja de te aprender, a lua de vencer e crescer, desluto, desluto verde e rosa, sem vergonha. A luxúria, a tentação, poder dominar, poder dominar. Estão eu te vendo, é bom, é bom, é bom. Peguei, peguei, e o meu pecado é ser feliz. Ser da academia é terra, eu vou um canto de amor, do carnaval, do extraiano, especial. Peguei, peguei, e o meu pecado é ser feliz. Ser da academia é terra, eu vou um canto de amor, do carnaval, do extraiano, especial. Olha, o prazer de viver, vamos lá! O prazer de viver, tá bonito? Canta aí, cantar, sorrir, chorar, amar, a luta em busca da delícia. É constante, perdão, um paraíso. Um paraíso até hoje, refletindo, refletindo, a verdade, o conceito de preparar perfeito. Perfeito, realidade ou mentira, entre ritos. Turbas e demônios, reticuloso. Eu sou impossível, o que é que eu sou? Eu sou a rirada. Mas eu digo, vem, vem, nessa avenida, a bateria, que causa inveja e decadência verdadeira. É a rirada que fala alegria. Aralando o povo, essa batidinha. Mas vem, vem, nessa avenida, a bateria, que causa inveja e decadência verdadeira. Não, é tudo meu, não pode faltar. Amarento, sim, senhor, economia, meu valor. Vem, noite, uma estrelada, a lua para a madrugada. A preguiça e a gente não pensar. Não inibir o amor, tem você fome. É fome do saber se é de te aprender. A lua de vencer e crescer, desfruto. Desfruto, medo, rosa, sem vergonha. A luz, jura, tentação. Poder dominar. Poder dominar. Vem, noite, uma estrelada, a bateria, a bateria, a bateria. E o meu pecado é ser feliz. E é terra E com um canto de amor No carnaval No extra e ama E com um prazer de viver O prazer de viver Canta aí, cantar Sobre o churarama A luz em busca da felicidade É constante E com um paraíso O paraíso até hoje Refletindo a verdade Com conceito de verdade Perfeito Realidade ou mentira Entre mitos Por paz e demônios Eu te coloco O que é que eu sou? Eu sou a irmã Todo dia que vem e vem Nessa avenida A bateria Que não se veja e decadência Verdadeira É a milagre da alegria Aclama o povo Essa batida Mas vem Nessa avenida A bateria Que causa inveja e decadência Verdadeira É a milagre da alegria Aclama o povo Essa batida Não É tudo meu Não pode voltar Aparento Sem senhor Economia É meu valor Vem! A lua A preguiça E agir Não pensar Não inibir É bom Milagre da alegria E agir É bom Em Nessa avenida Distruto Estrutamento É j ми De rosas Que não vem A lujure ÉONA Poder Numa É É Espalha Autئil E este é o desfile da Academia de Samba Braiana. Alice, como é que está o desfile até este momento? Eu confesso que eu estou achando um pouquinho lenta a evolução. Não sei se é uma impressão minha, se eu estou equivocada. Pelo que eu consegui enxergar até agora, a Braiana está retratando bem aquilo que se propõe. Eu observei que o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira está colocado à frente do Abre Alas. As escolas distribuem um organograma onde está explicado que setor vem em que local da escola. Pelo organograma que a gente tem aqui, não sei se é o mesmo que os jurados têm, a gente tem a primeira porta de estandarte no lugar onde estão colocados o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Isso pode representar um prejuízo para a escola. Torcendo pelo carnaval, vamos torcer que o organograma que esteja com os jurados esteja correto e que o nosso não. É o que eu havia comentado com o Newton, porque é um prejuízo realmente bastante grande quando há um equívoco deles de distribuição na avenida. Como constava aqui o primeiro estandarte e temos o casal, vamos torcer como carnavalesos que esteja errado o nosso organograma e que o estacos jurados esteja correto. Jorês, a Praiana está como para você até esse momento? Qual é a avaliação da Praiana até esse momento? A Praiana tem uma grande tradição de carnaval, então, bem fazendo um desfile tranquilo, um desfile sem comprometimento em nenhum dos esquisitos até o momento, fora essa citação que foi dada pela Alice e eu acabei também colaborando, acho que nós vamos aguardar mais um pouco transcorrer o desfile para ver se alguma coisa não está dentro da proposição trazida pela escola. Mas até o momento, desfile perfeitamente, tranquilo, sem nenhum comprometimento e nenhuma das propostas que estão descritas no organograma da escola. A gente vê aí a alegria da porta estandarte da Praiana. Só tem que estar feliz, né? A escola está com um visual deslumbrante, está com um visual que a gente pode comparar algumas escolas que passaram nos dias do grupo especial aqui no Porto Seco. E predomina, Jolens, verde e rosa? Ah, o verde e rosa é sempre o ponto alto da Praiana. E é uma escola que tem até a tradição de manter as suas cores na maior parte dos seus desfiles, independente do enredo que está sendo contado. E o figurinista que trabalhou junto com o Sérgio, trabalhou essa cromia para tentar levar o maior número de fantasias e alegorias da escola. Sempre buscando a cromia como ponto básico a partir do verde e rosa. Juarez, e a chuva? Está caindo uma chuvinha fina agora aqui na avenida. Prejudica a escola? Como já iniciou o desfile, isso não chega a conturbar muito a disposição dos desfilantes. Quando ela começa antes do desfile, é meio problemático. Mas como o desfile já está em andamento e a garoa ainda não é tão forte assim, eu creio que não vai haver prejuízo nenhum para a Praiana. Sejam mais horas e depois a tracksada seja tão forte assim, será que eu tenha uma imagem que é de um Santa TV? Sejam mais horas e a Twitter ficouam no mexicano. a casa em realidad. Talvez fascina o Alternano e o Atenção começa a sentir своей na Studios. Só o Museu Senhor. E aí ele vai ter um prazer que está em andamento e ajal でínco. Jadi na parcela é de uma casa, diameter e na Ásia da cidade. Sé que talvez tenha um prazer deżimado ao Sérgio e a法ilização. E o meu pecado é ser feliz Ser na academia é terra Com o canto de amor no Parabal Tu és praia, especial E o meu pecado é ser feliz Ser na academia é terra Com o canto de amor no Parabal Tu és praia, especial E o meu pecado é ser feliz Ser na academia é terra Com o canto de amor no Parabal Tu és praia, especial É constante Um paraíso, um paraíso até hoje Refletindo Um conceito de pecado Perfeito Realidade ou mentira Entre gritos, curvas e demônios Eu sou perigoso O que é que eu sou? Eu sou a minha Vem, 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 vem Essa avenida, a bateria Que causa inveja e tem cadência verdadeira A alegria A alegria Agravo, bombo, a santa de mim Não, é tudo meu É tudo meu, não pode faltar Não, é tudo meu Eu vou me derrubar Eu vou me derrubar E tu só Seja de aprender A lula de vencer e crescer Desfruto Desfruto o grande honra Sem vergonha A luxúria A luxúria A tentação Poder duvidar Poder duvidar Espanhol de vez É bom, é bom, é bom Peguei E o meu pecado é ser É ser feliz É bom É bom É bom Falou, foi Danilo O bom O cantos de amor O catamar Tu és praiana O que é o prazer de viver Vamos lá O prazer de viver Tá bonito Canta aí A solitão A lula A luz Que escada A felicidade É constante O paraíso O paraíso O até hoje Repetindo A verdade O conceito de mercado Perfeito Perfeito Realidade ou mentira Entre mitos Pupas e demônios E tipo Os anjos O que é que eu sou Eu sou a ilha Mas eu digo Vem, vem, vem Nessa vida Nessa vida Que causa inveja E tem cadência Verdadeira Realidade Que fala A alegria Acaba o bando Essa vida A luz O que é que o juro Vem, vem Nessa vida A bateria Que causa inveja E tem cadência Verdadeira É alegria A alegria Acaba o fogo Essa noite Não É tudo meu Não pode faltar Avarelo Sim, senhor Economia Deu valor Vem Não pode faltar Não pode faltar Não pode faltar É boa É boa É boa Agora Beguei E o meu pecado É ser feliz Ser da academia Este é o desfile Da academia De samba Praiana Segunda escola Que está destinando Nesta noite De domingo Para segunda-feira Do grupo intermediário A Aqui do complexo cultural Porto Seco A Praiana Que está na avenida Com tema Que fala Dos pecados Capitais E ela traz Muitos integrantes Da avenida Muitos que são Integrantes Da própria escola E outros que são Convidados Né Alice Como é que é Essa formação De uma escola Quem participa As escolas A maioria das escolas Tem comunidade Então são pessoas Que desfilam Todos os anos Com as suas escolas Claro que há Personalidade de convidados Especialmente Em função do enredo O enredo Geralmente determina Os convidados A gente viu O Alexandre Mota Por exemplo Porque ele é o homenageado Ontem No desfile dos imperadores A gente viu Diversos políticos Do PT Em função De um homenageado C. Paulo Paim Que é o senador Que era o enredo Do imperadores No samba E aqui na Praiana É uma escola Que também Traz convidados Eu não enxerguei O chiquinho A parte do samba Que fala E inveja Está se retratando Justamente Da bateria É uma brincadeira A gente viu Ali na imagem A Cris Muggen Que é musa Da bateria Da Praiana E ela também É a primeira Passa isso aí Para ela Trisona Leopoldina Ela é um exemplo Muitas pessoas Às vezes pensam Como gostariam De participar Do carnaval Pensam Que tem que ser Nascido No carnaval Para ser destaque De uma escola De samba E a Cris É a prova De que não Ela aprendeu a sambar Entrando para uma academia Sentiu o sonho De ser fascista Do carnaval Conseguiu se transformar Em fascista Eu estava conversando Com ela Essa semana Ela desfila na Praiana E na Imperatrizona Leopoldina E ela se emociona Ao dizer Que o coração dela É verde e rosa Com as bordas laranjas O verde e rosa Da Praiana E o laranja Da Imperatriz Suarez Uma primeira etapa Do desfile Encerra Neste momento Que a gente está assistindo agora Quando a bateria Faz esse recuo Como é que você viu A Praiana até aqui? Tem que o desfile é equilibrado E agora é o momento Um dos momentos críticos De todos os desfiles É a hora do casulo A hora que vai ter que haver O encaixe Dos setores Que vêm à frente Da bateria E dos setores Que darão continuidade Ao desfile Então vamos observar Agora com atenção A entrada no casulo Para que a gente tenha Esta impressão Do trabalho que foi feito E se não vai trazer Nenhum prejuízo Diretamente Agora durante os jurados Bem em frente aos jurados Aqui no casulo Da bateria Aí está a Academia de Samba Praiana Segunda escola Para desfilar Aqui no complexo Porto Seco Na zona norte Porto Alegre Esta noite Do grupo Interimediário A Estrela Em frente aos jurados Que ofensas Tram As 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 E o meu pecado é ser feliz E o meu pecado é ser feliz Joréz, a gente viu o recuo neste momento Recuo perfeito, com clareza Ficou para todos que estavam assistindo e jurados Um encaixe perfeito Uma entrada no casulo Onde as mulatas ocuparam o primeiro espaço E as baianas acabaram cumprindo a etapa De entrada no casulo Sem nenhum prejuízo para a Braia É tudo meu, não pode contar Aparento, sim, senhor Economia é meu valor A preguiça em agir ou pensar Não inime o avan Devolve Reforço no saber, sede de aprender A cura de vencer e crescer Desfruto Jesus, o bem de rosa Sem vergonha A luxúria, a tentação Poder dominar É agora, é agora, é agora É agora, é agora Peguei, peguei E o meu pecado é ser feliz Ser da academia é a terra Eu vou um canto de amor No carnaval Tu és ganhão Especial, peguei E o meu pecado é ser feliz Ser da academia é a terra Eu vou um canto de amor No carnaval Tu és praiança Especial, peguei O prazer de viver, vamos lá O prazer de viver Tá bonito, canta aí Cantar sobre chorar, amar A luz e cruz Cada felicidade É constante Perder o corpo O paraíso O paraíso até hoje Repetindo a verdade O conceito de pecado é feito Perfeito Realidade ou mentira Entre inimigos Por fazê-mônios Meditivos O que é que eu sou? Eu sou aí Quando a dica vem Vem Essa avenida A bateria E que aos invejos Tem cadência verdadeira É a vida A alegria Acaba o fogo Essa tragédia Mas vem Vem Nessa avenida A bateria Que causa e peste Tem cadência verdadeira É a rirada Que dá A alegria Acaba o fogo Essa parte De vir Não É tudo meu Não pode faltar Aparento Sim senhor Economia Meu valor Alice E os intérpretes Da praia A gente está Harmonia Hoje Ela está Comandada Pelo Bruno Martins O Alexandre Belo O intérprete Oficial Da escola Não pôde Estar presente No desfile Então o Bruno Que é o primeiro apoio Assumiu o microfone E ele é filho Do Paulinho Durão Que é o próximo intérprete A passar na avenida Com a realeza Então o primeiro pai Primeiro filho passa pela avenida Depois pai Que bacana É um trabalho importante Esse de conduzir Do samba Na avenida Exatamente O Bruno é um menino Que é filho de Um dos nossos grandes intérpretes Do Paulinho Durão E está tendo Essa responsabilidade E já esperava Que a performance Dele Seria essa Seria uma boa passagem Dando comando E está com tranquilidade Levando A harmonia da Praiana Sem o mínimo problema E já esperava O mundo é bonito Paraíso até hoje Perfeito O conceito de pecado Perfeito Perfeito É realidade ou mentira Entre vinhos Por paz e demônios O que eu sou Eu sou Mas é o que vem Vem Dessa avenida A bateria Que gosta em vez De decadência Verdadeira É a errada Que fala A alegria A cada um O mundo É só A gente Mas vem Vem Dessa A alegria A bateria Que gosta em vez De decadência Verdadeira É a errada Que fala A alegria A cada um O mundo É só A gente Não É tudo Meu Não pode Voltar Avareto Sim, senhor Economia É meu Valor Vem É noite Estelar A lua Vai A madrugada A perdiça E a gente Não pensar Não inibir O afegamento Ter fome Ter fome Ter fome Inclusão Precente Te aprender A cura De vencer Desfruto Desfruto De nossa Sem vergonha A luxúria A tentação Poder dominar Poder dominar Alô Alô Polão Mas eu peguei E o meu pecado É ser feliz Ser da academia É terra E isso É bom O prato de amor Para acabar Tu és Traiana Especial Peguei E o meu pecado É ser feliz É ser feliz É ser feliz É terra E o meu pecado É o meu pecado De amor No carnaval Tu és Traiana E o meu pecado É o meu prazer De viver Vamos lá O meu prazer De viver Tá bonito Canta e cantar Sorriso Caramba A luz Em busca Da felicidade É constante E o meu pecado Um paraíso Paraíso Até hoje Repetindo Repetindo A verdade O conceito De verdade Feito Defeito Ordade Realidade Ou mentira Entre gritos Por fazer memórios Vestido Voloso O que é que eu sou Eu sou A rir Mas o que vem Vem Nessa avenida A bateria Que causa inveja E decadência De madeira É a irata Que fala A alegria Aclama o povo Essa paz De que vem Mas vem Vem Nessa avenida A bateria E causa inveja E decadência Verdadeira E a irata Que fala A alegria Aclama o povo Essa paz De brindeira Não É tudo meu Não pode Volter Aparento Sim senhor É o valor É o valor É o valor Vem Em luz De esmeralda A lua Vale A fortuna A preguiça E agir Ao pensar Não inibir O afogê De fome 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 A lua De vencer E crescer Destruto Destruto Verde rosa Sem demoria A luxúria A tentação Poder dominar Poder dominar De fome História A ciência Abó 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 Bequei Bequei E o meu pecado É ser feliz Ser da cariminha E terra O que é bom 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 Especial Bequei O que é bom E o meu pecado É ser feliz Ser da cariminha E terra O que é bom O que é bom Música 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 Eu sou a ira, vem, vem, nessa avenida, a bateria, que causa e beijo e tem cadência verdadeira, é a ira, é a alegria, é o povo, essa partida, é a alegria, mas vem, vem, nessa avenida, a bateria, que causa e beijo e tem cadência verdadeira, é a ira, é a alegria. É tudo meu, não pode contar, aparento sim senhor, recondo-me em meu valor. É tudo meu, não pode contar, aparento sim senhor, recondo-me em meu valor. É tudo meu, não pode contar, aparento sim senhor, recondo-me em meu valor. É tudo meu, não pode contar, aparento sim senhor, recondo-me em meu valor. É tudo meu, não pode contar, aparento sim senhor, recondo-me em meu valor. É a alegria. Amada, a alegria. É a alegria. E hoje eu aprendo, não pode contar, aparento sim senhor, recondo-me em meu valor. Alegria, a alegria, a geração Não inibir o amor de nós Reforme, refome O salvecer de te aprender A rola de resenhar crescer Desfruto o fogo, o vento rosa Sem vergonha A luxo e a cantação Poder dominar Espalha o divestado Vovor, vovó, vovó PQ E o meu pecado é Ser feliz O meu pecado é ser feliz O meu pecado o seu amor Voltamos ao vivo direto do Complexo Cultural do Porto Seco, onde você acompanha a noite de desfile do Grupo Intermediário A. Você já viu desfilar Tribos com Anjos, depois Império do Sol, Academia de Samba Praiana e agora, em seguida, vem a realeza e para mostrar como está sendo preparada a escola lá na concentração, agora o repórter Vinícius Machado. Alô, Nil, olha só, a Praiana está acabando o seu desfile, o Bruno que é intérprete da Praiana, que substituiu o Alexandre Belo, que teve um problema, o Bruno é filho do Paulinho Durão, que é o próximo bichador a passar aqui na avenida, o seu tio aqui, Paulão da Tinga, um grande baluarte, eu vou conversar com o Paulinho aqui agora. Paulinho, como é que foi para você ver seu filho cantando na avenida e você é o próximo a cantar? Me emocionei muito, foi uma coisa muito importante na minha vida, que vai marcar para o resto, até quando eu morrer. Meu primo passou no Império do Sol, meu filho passou na Praiana, agora passou eu e quem me ensinou, Paulão da Tinga. Paulão da Tinga, que teve alguns problemas de saúde e vai sair cantando aqui com o Paulinho Durão, a chuva, está parando a chuva. Paulão, como é que vai ser para você voltar a cantar nessa avenida? Olha, eu parei em 2013, hoje é uma imensa satisfação estar voltando de novo para o Carnaval. Para mim vai ser uma satisfação ver vocês dois cantando, eu que comecei agora no Carnaval, vai ser uma satisfação ver essa família cantar aqui. Vamos cantar um pouquinho aqui para a TVE? TVE Carnaval 2012, a cultura muda sua vida. Está aí as várias gerações do samba de Porto Alegre. Bom, terminou o desfile da Praiana, agora vamos fazer uma avaliação aqui com a Alice. O que você achou do desfile? Como espetáculo foi impecável a Praiana, empolgante do início ao fim, eu aqui cantando o tempo todo também, então acho que imagina a emoção dos componentes na avenida. A escola passou muito bem, não posso falar em quesitos, porque a avaliação é muito subjetiva. O vento ajudou um pouco, quem conversa com casais de Mestre Sala e Porta Bandeira sabe que a maior preocupação deles no dia do desfile é com o vento, e ventou bastante. Eu observei aqui o segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, a bandeira estava alçando voo ali, eles tiveram que fazer uma forcinha, deve ser um pouquinho mais desgastante, mas a Praiana me surpreendeu, positivamente. E pra você? Bem dentro dessa linha, se não há uma surpresa, há uma certeza de que a Praiana fez um belo desfile. Um desfile, tecnicamente, sem nenhum prejuízo, e que só os jurados agora que vão poder, quesito por quesito, dar essa definição. Mas eu queria salientar, Nelto, que essas duas escolas que nós já assistimos comprovam a grandeza e o agradecimento que o Carnaval vem tendo no Grupo A. Tivemos dois desfiles impecáveis de escolas que realmente estão comprometidas com a melhoria do Carnaval, e com a certeza nós teremos aí uma disputa bastante difícil, porque os quesitos, um a um, é que vão decidir quem vai subir. Temos ainda mais as outras concorrentes que desfilarão até o final da noite, pra que haja essa decisão. Mas seja quem for que subir, com certeza está levando consigo esse espírito pra o Grupo Especial. O espírito de o Carnaval de Porto Alegre, cada ano ser melhor. Alice, vem aí a realeza com o tema, uma coméia de emoções para adoçar a sua vida. E aí, qual é a expectativa? A Praiana vem falando do mel, né? E a Praiana, desculpe, a realeza é uma escola de comunidade, então com certeza a força, a organização das abelhas que vão estar representadas no desfile, também inspiraram a escola entrar na avenida, né? A escola provavelmente vem bem organizada, eu tenho acompanhado um pouquinho os bastidores do trabalho da escola. Então, eles vêm assim, como apenas operárias mesmo, trabalharam pra chegar aqui, pra fazer um grande desfile, pra conseguir, enfim, chegar ao Grupo Especial. Vai adoçar a avenida. Sua Alisa, a realeza também é uma escola de história no Carnaval de Porto Alegre. Com certeza, e uma escola que até hoje não tem uma quadra de escola. Isso é ponto lamentável. A realeza é uma escola que desfila no meio da rua, literalmente. Mas isso também não tira nem um pouco do brilho e da grandeza daquela comunidade que todos os anos se empenha em fazer o melhor para trazer para a avenida. E nesse ano, ela está preocupada em procurar lambuzar nesse Carnaval com todo esse mel, dizendo que vai zoar nessa avenida, vou zoar, zum, 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 me reportar e fazer lambuzar nesse Carnaval. Que bacana! É isso que a gente espera da realeza, com toda essa garra de uma escola que todos os anos faz uma luta. E em seguida o Poder Público vai estar vendo aí, com certeza, com muita atenção, o caso da realeza, para que ela também tenha uma quadra, como todas as outras co-irmãs. Bem, agora a gente vai lá para a concentração com Fernanda Rodrigues. Fernanda! Olá, Nilson, estou aqui na concentração, já aquecendo, o pessoal da realeza já está por aqui. Eu estou com o Luiz, que é o temista da escola, né? E conta um pouquinho para a gente como é que foi preparar esse tema para falar do mel. Bom, a ideia é retratar a comunidade da realeza como se fosse uma grande colmeia e os seus membros, os membros da comunidade, as abelhinhas, uma grande colmeia, os angões, tudo que diz respeito ao mel, eu busquei nessa pesquisa. Então, cada parte da escola vai, desde a pré-história até os dias de hoje, aí passando pela Idade Média, a mitologia grega, enfim, tudo que pensar em mel, a escola vai, vamos tentar, né? Mostrar isso aí. Tem alguma surpresa? Dá para adiantar alguma coisa que vai vir de diferente? Não, não, não tem surpresa, porque a escola é de uma comunidade pobre, não tem grandes possibilidades de recursos financeiros para tentar aprontar alguma coisa. A surpresa é a garra de toda essa comunidade em superar os problemas que surgiram e tentar mostrar na avenida a garra da comunidade da realeza. Bom, e a gente teve esse papo aqui no meio, já que vamos falar de mel, né? No meio de todas essas tabelinhas que já estão prontas aqui para desfilar, a chuva que está por aqui não desanimou ninguém. Volta contigo agora, Nilton. Olha que bacana, alegria lá na concentração, criançada, né, Sérgio? Fazendo a festa nesse carnaval, uma festa que começou na última sexta-feira. Eu estou aqui com o secretário municipal de cultura, Sérgio Gonzaga, ele que é um, a prefeitura de Porto Alegre, uma das organizadoras desse evento, Sérgio. E a gente viu ali a alegria, né? Pois é. Na concentração. É, esse é o público do futuro, né? Assim como aquela, o agrupamento Esporte da Samba, que o João Bosco Vaz criou e que hoje mobiliza 3 mil crianças, né? E eu acho que o carnaval de Porto Alegre, com isso, dá uma demonstração de permanência e de criação de um novo público, não só para assisti-lo, mas também para dele participar. A gente está hoje na terceira noite do desfile, amanhã grupo de acesso. Qual é a avaliação até hoje do carnaval? Olha, eu acredito que a avaliação seja positiva. Nós vivemos um ano muito difícil, começou o ano de uma forma muito difícil, com a interdição aqui dos barracões do Porto Seco. Criou-se, em dado momento, a perspectiva real de ter de se transferir o carnaval, o que significaria para nós um golpe, eu digo para nós, prefeitura, as reparsas, carnavalescos e acho que até para o público, um golpe muito duro. Eu fiquei realmente muito tenso, porque acho que nesses anos, esse é o meu oitavo carnaval, houve um grande avanço no carnaval aqui no Sambódromo, a consolidação, mas se consolidou a partir das gestões do Sodré, do Juarez e do Urso, se consolidou uma relação muito forte, não isenta eventualmente de algumas pequenas rusgas, mas como tipo rusgas de namorados, entre a Associação Carnavalesca de Porto Alegre e a Secretaria de Cultura. E eu fiquei realmente assim, numa tensão, vou dizer, eu passei noites e noites sem dormir, felizmente com um esforço geral nós conseguimos resolver isso. Isso significou um atraso em algumas coisas, um atraso na montagem da estrutura, significou um atraso um pouquinho nos bilhetes, então havia um cenário um pouco ameaçador sobre o carnaval. E quando ele ocorreu, no entanto, eu acho que tivemos escolas, olha, um conjunto, é muito difícil que tenhamos um carnaval, não me lembro, tão parelho, tão bonito, com as escolas vindo também, então eu me sinto pessoalmente gratificado por esse espírito do carnaval de Porto Alegre que predominou sobre as dificuldades que há algumas semanas atrás enfrentávamos. Secretário, a gente vai novamente lá para a concentração para ver como é que está a realeza, se preparando para o carnaval, para desse lado, daqui a pouco, Vinícius, é com você aí. Olha, a realeza está bonita, eu estou aqui com o caseiro de passista Tamires e o Douglas, o Douglas está todo pintado, Douglas, fala uma coisa para mim aqui, se chover, essa pintura sai do seu corpo ou não? Não, não sai não. Está bem pintadinho, está bacana, e a Tamires, Tamires está muito bonita, está preparada para passar nessa avenida e arrebentar? Com certeza, a realeza vai ser campeã. Então, vamos mostrar um pouquinho aí. Vou zoar nessa avenida, vou. Carnaval 2012, a cultura muda sua vida. Bem, eu estou aqui com o secretário municipal de cultura, Sérgio Gonzaga, e também com o meu querido amigo, Juarez Gutierrez, ele que é presidente da Vila Isabel e também já foi presidente da CEPARES. Juarez, queria perguntar alguma coisa para o secretário? Eu queria até parabenizar o secretário por esse momento que realmente existiu e parabenizar todos os carnavalescos, porque o carnaval é exatamente isso, essa é a essência. Quando dá dificuldade, todo mundo se ajuda. No início da nossa transmissão, nós dizíamos isso, que aqui na competição, cada um quer o seu melhor lugar, mas até que a competição inicie, todos querem o melhor para todos. E este é o processo mais lindo do carnaval, que é a democracia na plenitude, onde todos querem o melhor para todos. E o secretário Sérgio foi muito feliz em fazer essa passagem de os prédios dos barracões estarem interditados, termos todas essas adversidades. E os carnavalescos se ajudaram entre si e fizeram em tempo recorde aquilo que deveriam ter feito com o tempo no mínimo dobrado. Então, está de parabéns o carnaval, está de parabéns a secretaria, a prefeitura, nesse momento especial a TVE, que faz essa transmissão ao vivo, de uma forma comprometida com a sociedade, fazendo o seu papel social aqui. Então, eu acho que nós estamos de parabéns. Porto Alegre está de parabéns. E muito mais que uma pergunta, secretário Sérgio, é dizer, só um cuidadinho a mais com essas nossas escolas, com a realeza que vai entrar agora e que até hoje não tem uma quadra. Então, nós temos que uma hora dessas sentar e começar a ver esses pontos, que são as escolas comprometidas, são escolas de comunidade e que ao longo dos anos ainda não conquistaram esse espaço físico. Mas, no mais, não temos nada a reparar do carnaval 2012. Secretário, falando em próximos anos, eu sei que este ano o senhor está deixando a secretaria, na medida que também se encerra esse mandato, haverá eleições. Mas o futuro aqui do complexo? Olha, eu também gostaria de fazer esse cumprimento, em primeiro lugar, à TVE, porque acho que haverá uma surpresa com a audiência que está tendo o carnaval de Porto Alegre. As pessoas têm falado, pessoas que nunca foram ao carnaval, pessoas que nunca aqui estiveram no Porto Seco e que estão ficando encantadas. E ao ver um desfile como esse que nós vimos agora, da Praiana, a grande, eterna Praiana, um desfile lindíssimo e certamente, como serão de outras escolas, a gente cumprimenta a TVE por essa percepção de que o carnaval tem um público, ele tem uma força junto a toda a comunidade do Rio Grande do Sul. Eu realmente, no meu último ano, eu tive aqui uma relação muito forte. Eu posso dizer que eu saía ao carnaval quando menino, nos antigos coretos, lá na Marilã. E voltei agora e foi muito... me falavam, ah, o carnaval é difícil. Claro que a gente tem dificuldades porque é uma produção enorme e a gente tem equipes pequenas para fazer isso. Mas ter conhecido, e eu quero aqui fazer o Juarez, você, o Sodré, o Urso, foi algo que só isso já me gratificou. Quanto ao futuro, a Prefeitura precisa encontrar uma saída para construir as arquibancadas. Elas hoje estão orçadas em 50 milhões. Orçamento baixo. Talvez seja mais. Então a Prefeitura em si, ela não dispõe. Ela tem que buscar uma parceria. Obrigado, secretário, pela participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima, então, né? Até a próxima. Alô, realiza! Alô, encruzinhada do samba! Vem comigo! Alô, encruzinhada do samba! Alô, encruzinhada do samba! Pela idade, pela idade da pedra, esse é Roma e Egito. A velha azul, céu do céu, do mel e o mel. Já está aqui com a realeza o presidente Paulo. Está dando um probleminha ali, Paulo. O pessoal não conseguiu subir no carro, mas está tudo tranquilo. A realeza veio forte. Apesar de todas as dificuldades que a gente teve nesse final de preparação, essa comunidade maravilhosa está imboída em só um motivo de ser campeão do carnaval. Independente do que passamos, de tudo aquilo que fizeram para tentar nos atrapalhar, nós estamos aqui e viemos para ser campeão do carnaval. Pode ter certeza. Paulo, uma boa sorte para a realeza aí e vai lá, cuidar da tua escola lá. Que vem a carnaval 2012, a cultura muda a sua vida. E na memória, a abelha voou, a abelha voou, 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 através da história. Através da história, a realeza voou, 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 voltando na memória. Polinizando, polinizando, pois, o enxame voa com organização. Cada um faz sua parte e a rainha traz a oração. iestã, polinizando, polinizando, talvez, vim para a Alemanha do Lactão. E se torna, sim, não está na memória. O devil, eu já! Eu, na canjiqua, pro meu orixá. Na agricultura, rendem alimento, na lua de mel de casamento. Na agricultura, rendem alimento. Na lua de mel de garravo, posso usar. Posuar, essa avenida Posuar. O Zulzu reporta de carnaval bom e lá O Zulzuá, o Zulzuá Nessa avenida, o Zulzuá O Zulzu reporta de carnaval bom e lá Pela idade, pela idade da pedra Essa é Roma e Egito, a abelha voou O céu, o céu, e o mel, e o mel Poder de faraós e realeza Com seu fervor e seu sabor, sua pureza Os leis tinham seu corpo e vossos amados Por esse líquido dos deuses consagrados As lágrimas de Rá em Orvalho caíam A filha foi tolhidão das flores Estavam além de Zeus, quando ainda criança Na terra prometida esperança Fonte de riqueza e energia De civilizações de dinastia Alimento dos deuses, da mitologia O único adoçante que existia A abelha voou, a abelha voou Voou, voou, a abelha voou TVE Carnaval 2012 Estamos aqui acompanhando o início do desfile da realeza E nós vamos saber agora do Juarez O que nós podemos saber aí da realeza O que nós podemos esperar da realeza para esse desfile de... Olha, a realeza é uma escola que todos os anos Tem estado no grupo há alguns anos já E todos os anos vem se preparando para ser a campeã Tem um enredo muito interessante Tem tradição de fazer um bom Carnaval Então esperar da realeza um bom Carnaval Não é nenhuma surpresa O que está faltando é saber se estes décimos que tem faltado para ela chegar na ponta Este será o ano Porque ela sabe fazer Carnaval Tem comunidade que se identifica e busca ajudar a escola Mas está faltando os décimos Eu espero que este ano a realeza não tenha as dificuldades que teve nos anos anteriores E não fique apenas no vice Ela tem se mantido ali em vice, terceiro, terceiro e vice E buscando esse lugar Eu tenho otimistamente um pensamento Que depois de dois, três anos dessa tentativa Ela vai procurar dar de tudo para esse ano buscar esse lugar Realmente eu tenho falado lá no encontro do samba Nós falávamos com o presidente Falávamos também com o Luiz Estã, que é otimista E eles reclamavam que a escola vem há três anos aí tentando E chegando apenas no vice-campeonato É, que assim, o comprometimento de uma escola Ele é o tempo todo E a realeza não é diferente Mas eu conversando com dirigentes da própria realeza Eles me diziam que eles estariam tentando reparar todos esses problemas que tiveram nos anos anteriores Para tentar buscar o título esse ano Eu também estou tão curioso quanto os telespectadores E nós que estamos aqui no estúdio Para fazer essa transmissão Se este carnaval ocorrerá em 2012 Vamos aguardar Começou o desfile e a expectativa é grande Muito bem Alice E quanto ao tema da realeza Que a realeza vem abordando esse ano Uma colmeia de emoções para adoçar a sua vida É, a realeza vem falando do mel A gente até estava comentando aqui Brinquei que a escola vem e se organiza como as abelhas operárias, né? Para tentar fazer um bom desfile E aí ela vai contar toda a trajetória do mel As suas utilizações Como alimento Como medicamento As lendas envolvendo o mel As abelhas Que são animais sagrados em algumas civilizações Vai adoçar Vai adoçar a avenida Com certeza Esta que na verdade é uma homenagem à comunidade Que se engaja, se empenha E trabalha Como as abelhas numa colmeia trabalham em torno de um ideal A comunidade também aboia a causa da escola E trabalha Objetivando lá O final Que é a vitória da escola neste ano Pai, eu conheço Boço, rozio aí Essa avenida, wolfồ, quá Yasu, zuzu Reporta Casada-verme Você não vai falar Boço roar Boço initiation Boço roar Essa avenida, wolfồ, quá Usu, zuzu Reporta Casada-verme Carnaval Comęp двor Pela idade Pela idade Pela idade da pedra Essa é Roma e Egito, a abelha voou Céu do céu, o léu e o mel O rei de faraosa e realeza Com seu perfume, seu sabor, sua pureza Os queixiam seu corpo e balsamado Por esse líquido, seus ex-consagrados As lágrimas de garra em urvalho caíam A abelha recolhia um das flores Estavam além dos deuses, quando ainda criança Na terra prometida esperança Fonte de riqueza e energia De civilização e dinastia Alimento dos deuses, da mitologia O único ator santo que existia A abelha voou A abelha voou O ar voou Através da história Realiza voou Realiza voou A abelha voou A abelha voou Voou, voou Através da história Através da história Realiza voou Voou, voou Volando na memória Polinizando, polinizando flores O enxame voa Com organização A abelha voou Cada um faz a parte E a rainha Olha o batu Ora eu E pa'o babá Amai eu sou E pa'io xalá O que eu dou Minha mãe é manjar Ana que chega Do meu orixá Na abicultura Na abicultura Rendem alimento Na lua de velho casamento Na abicultura Rendem alimento Na lua de velho casamento Bozoar Bozoar De bar A abenha Bozoar Bozoar Zuzuzu Reportar De carnaval Com Milano Bozoar 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 Da benita Bozoar Zuzuzu Reportar De carnaval Com Milano Pela idade Boa E na idade da pedra, ele é bom, mas é dito, abelha de morro. Céu do céu, o mel do mel, o poder de faraó de realeza, o seu perfume, Deus aborçou a pureza, os que ensinam seu corpo igual sapato, o nesse líquido dos meus consagrados. As lágrimas de hogar, em urmão e caíam, abelhas encolhiam nas flores. Estavam em seus, bonaí da criança, na terra o prometido da esperança. Ponte de riqueza e energia, de civilização de dinastia, alimento dos deuses da retornologia, o único adocente que existia. A abelha voou, a abelha voou, 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 atravessa a história. Realeza voou, voou, cantou na memória. A abelha voou, a abelha voou, 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 atravessa a história. Realeza voou, voou, cantou na memória. Polinizando, polinizando flores, com enxame e boa, com organização. Cada um faz sua parte, e a rainha transforma. Simó! Olha aí, eu. Reba o babá. Amai Oxalá. Reba o xalá. O miúdo, minha mãe, meu manjado. Eu na cantiga, meu filho, o lixado. Simó! Na abicultura, rende alimento, na lua tiver de casamento. Na abicultura, rende alimento, na lua tiver de casamento. Vou zoar, simó! Vou zoar, nessa avenida, vou zoar. Vou zoar, rebota, de carnaval com o milão. Vou zoar, vou zoar. Pela idade, pela idade da pedra, essa é a Roma e Egito. Abelha voou. Simó! O céu, o mel, o mel. Vou ler de faraosa e reabela. Muito bem, nesse momento, acabamos de fazer uma troca. O Juarez, que estava conosco desde o início da transmissão, saiu e deu lugar aqui ao Armando Borges Sampaio, mais conhecido como Pinha. Pinha, muito bem-vindo. Bom, beleza, boa noite. Primeiramente, quero salientar essa iniciativa da TVA de fazer essa cobertura, esses dois dias do carnaval, que não são especial do A e do acesso, porque realmente isso é um ganho para o carnaval. Muito bem. O que tem para nos dizer sobre essa comissão de frente que a realeza tem trazido? Comissão de frente da realeza que está passando aqui. A comissão de frente da realeza está bem vestida, está também diversificada nas cores, as cores da realeza são lilásido e branco, mas a evolução boa também da comissão de frente que vem apresentando a escola, mas a gente esperar um pouquinho mais para dar uma opinião mais decisiva porque é início do desfile e os próprios integrantes da comissão estão aquecendo ainda e quando eles passarem aqui no meio da pista a gente já tem realmente uma noção melhor como está a comissão de frente da realeza. Alice, enquanto esse carro abre alas da realeza, essa coroa girando... A coroa representa o símbolo da escola, né? É normal todos os carros abri-alas sempre trazem o símbolo da escola. Esse carro ele vem representando uma colmeia de emoções, é o primeiro setor do desfile da realeza. PELAIDADE Menta Em geral PELAIDADE M Gracias PELAIDADE M A premora Simão! Deixa pra mim, Paulão! A abelha voou, a abelha voou, 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 através da história. A realeza voou, a abelha voou, voou, através da história. A realeza voou, 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 botando na memória. Polinizando, polinizando cores, o enxame voa com mortalização. Polinizando, polinizando cores, o enxame voa com mortalização. Na lua de mel de casamento Ozuá Ozuá Essa avenida Ozuá Ozuá E por dar De carnaval Por milão Ozuá 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 Essa avenida Ozuá Ozuá E por dar De carnaval Por milão Pela idade Pela idade da pedra Essa é a Roma em Egito Apele é a Roma Céu No céu No mel E o ré Onde de faraós E realeza Com seu perfume E seu sabor E sua pureza Nos recebeu Seu corpo e balsamado Por esse pequeno Doceano Essa é a batida As lágrimas de var Em urvalho Caíam Abelha Recolhiam Das flores E salvam Leite de seus Quando ainda Brilhança Na terra Alícia O que tem Para nos dizer Sobre o casal De mestre sala E porta bandeira A gente está vendo A imagem Da apresentação Deles No primeiro Módulo De jurados A porta bandeira É a Nani O mestre sala É o Alexandre Becker O Alexandre Que no carnaval Passado Foi primeiro mestre sala Da Unidos de Vila Isabel Por anos Ele foi Massista Da Unidos de Vila Isabel Na verdade E no carnaval passado Ele estreou Como mestre sala Da escola Na verdade Ele já tinha desfilado Uma vez na realeza E na Vila Isabel Ele ganhou a chance De trilhar um caminho Diferente do carnaval Passista premiado Inclusive Que no carnaval Vamos ligar Na polícia Vamos lá Vamos ligar Vamos ligar Na polícia Ação Cúrgudu Cada um faz o apate E a Maria Olha o patugue Olha ele E para o pavá Quando eu estou E para o xalá O que eu dou Minha banha é manjá É o da prexiga Por ver o lixá Na bicultura Entra e alimento Na lua Tivendo casamento Na bicultura Entra e alimento Na lua Tivendo casamento Vou zoar Vou zoar Nesta avenida Vou zoar Eu sou o sul Deportar De carnaval Vou vilão Vou zoar Vou zoar Nesta avenida Vou zoar Eu sou o sul Deportar De carnaval Vou vilão Pela idade Vai! Pela idade da pedra Vezca Roma e Egito A abelha voou Vezca Roma e Egito Vezca Roma e Egito Vezca Roma e Egito Vezca Roma e Ediceus Quando ainda criança Na terra prometida a esperança Ponte de riqueza e energia De civilizações e dinastia Alimento dos deuses Da mitologia O único adorção que existia A abelha voou A abelha voou Voou, voou Através da história Através da história Realeza zoou Vezca Roma e Egito Realeza zoou Lutando na memória Molinizando Molinizando Glareta Um chão e boa, com organização Cada um faz sua parte E a rainha também Olha o batuque E o baobabá Meu pai Oxalá O mioto Minha mãe é rojá Pra na piscina, pro meu orixá Na apicultura, entre alimento Na lua de casamento Na apicultura, entre alimento Na lua de mel de casamento Vou zoar Vou zoar Nessa avenida Vou zoar Rebordar De carnaval Vou zoar Nessa avenida Vou zoar Rebordar De carnaval Comitamos Pela idade Pela idade Rebordar Rebordar Abelha voou Céu pro céu O mel e o mel Vou dele para a ordem Readeza Com seu fervor E seu sabão Sua pureza Os rejeitos De carnaval De carnaval Deixa o brilhante Deixa o brilhante As lágrimas De carnaval Em urbano e caínham Abelha Que folhiam Das flores E salva o limite Seus Boa na ilha Criança Na terra O prometido A esperança Fonte de riqueza E energia De civilizações E de naxia Alimento dos deuses Da mitologia O único adoçante Que existia Abelha voou Abelha voou Voou Através da história Realeza Voou A abelha voou A abelha voou 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 Através da história Jumbo E a deza Suou 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 Volta a memória Polinizando Polinizando Flores Um enxame Boa Uma organização Cada um faz sua parte Minha rainha Dança Olha aí o batu Olha aí eu Viva o babá Um Meu pai Oxalá O meu dor Minha mãe É Manjá Cada cantica Pro meu Orixá Sim Na apicultura Vendo e alimento Na lua de mel de casamento Na apicultura Vendo e alimento Na lua de mel de casamento Voou 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 Essa avenida Voou Suu Suu Voou De volta De carnaval Bom Milão Vou zoar Vou zoar Nesta avenida Vou zoar Suu De volta De carnaval Bom Milão Pela idade Pela idade da pedra Esta forma regindo Abelha voou, os céus e os céus O presidente me dizia que para chegar lá basta pegar o T2 ou o Paulino Azurenha E é só perguntar onde é que tem samba de qualidade Mas, Pinha, essa é uma dificuldade grande da escola, o fato dela não ter uma quadra Essa é uma dificuldade grande da escola, o fato dela não ter uma quadra de ensaio Evidentemente que uma escola que não tem quadra de samba, que é uma das formas de tu fazer uma arrecadação independente É um dificultador Mas a realeza é uma escola que desfila há tanto tempo Nesse sentido de não ter uma quadra para obter recursos suficientes Mas jamais deixou de fazer bons carnavais e grandes desfiles É uma escola do morro, uma escola de base Que tem o seu povo ali do lado São pessoas que conhecem Puxador e um intérprete com a Lindurão Que já transitou entre a Samba Pura por muito tempo É da comunidade As pessoas que a gente vê passarem aqui na avenida São pessoas da comunidade Então, essa é a grande força da realeza Embora ela não possa contar com o grande recurso E todas as grandes escolas hoje do Grupo Pesel Contam que a sua quadra de ensaio Como forma de ter mais uma arrecadação Para melhorar a sua performance de desfile Porque para fazer carnaval precisa realmente Um bom volume de grana Vai fazer a sua entrada do recurso E acredito que com tranquilidade também Porque o mestre da bateria é um experiente mestre Já há muito tempo ele comanda essa rapaziada aí Eu vejo ali muitos conhecidos fazendo parte da bateria Todos eles fazem parte de grandes escolas de Samba E vou te dizer uma coisa para ti, Alan Acho que pelo tamanho que está a bateria Não vai ter inovação nem dificuldade Para fazer o seu recuo contra a agulidade Estamos tendo um pouquinho de dificuldade aqui agora Com o nosso retorno Mas é justamente porque a bateria está aqui ao nosso lado Está a ponto de entrar no recuo A abelha voou A abelha voou Voou, voou Através da história Através da história Realiza voou Realiza voou A abelha voou A abelha voou Voou, voou, através da história Zum, 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 realeza, zoou Zoou, zoou, voltando na memória Polinizando, polinizando flores O enxame voa com organização Cada um faz sua parte E a rainha transforma as mãos Igual o babá Pai Oxalá Minha mãe é Manjá Ela nos liga pro meu orixá Na agricultura, reza e alimento Na lua de mel de casamento Na agricultura, reza e alimento Na lua de mel de casamento Voou, zoou, zoou Nesta avenida, vou zoar Zum, 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 reportar De carnaval, polvilão Vou zoar Vou zoar Nesta avenida, vou zoar Zum, 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 reportar De carnaval, polvilão Pela idade Pela idade da pedra Nesta avenida, abelha voou Céu no céu E o mel E o mel Vou desde para a ordem e realeza Com seu perfume, seu sabor, sua pureza Nos regia, seu convívio ao sapato Por esse líquido, os meus irmãos sagrados Sem maior As carnaval em maticar Em urbano caíam A velha vem por mel E a onda sobre isso Estavam entre os céus Rona e a da criança Na terra prometida a esperança Fonte de riqueza e energia Sim, vai De civilizações de vida cheia Alimento dos leis, a metodologia O único adorçante que existia A abelha voou, a abelha voou Voou, voou, através da história Zum, 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 realeza voou Voou, voou, voltou na memória A abelha voou, a abelha voou Voou, voou, através da história Zum, 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 realeza voou Voou, voou, voltou na memória Polinizano, polinizano, mas O enxame boa, com organização Cada um faz sua parte A abelha voou, a abelha voou Sim, ó Vem paô, babá Vem paô, xalá Com o miúdo, minha mãe é manjar Já na vejiga, com o meu orixá Na abicultura, renda e alimento Na lua de pé do casamento Na abicultura, renda e alimento Na lua de pé do casamento Alice Aqui nós estamos acompanhando bem de perto A bateria com o seu mestre, Luiz Paulo Ele é bem novo Ele é um jovem talento da comunidade, né? O mestre de bateria Eu estou observando aqui As fantasias vieram acalhar para esse dia de chuva A bateria representa os apicultores E eles estão de chapéu O que acaba protegendo um pouquinho da chuva Mas não soluciona a pior preocupação Que é a afinação dos instrumentos, né? O desfile com chuva acaba prejudicando E eu estou vendo que os instrumentos não estão protegidos por plástico Algumas baterias se preparam e trazem plásticos Protegendo, claro Isso está sendo considerado pelos jurados Mas para um jovem mestre de bateria É um desafio a mais passar pela avenida abaixo de chuva Justamente pela afinação A abelha voou Voando, voando, atravessa a história Atravessa a história Realeza voou A abelha voou Voando, voando, atravessa a história Realeza voou Volando na memória Polinizando, polinizando o canto O enxame por uma organização Cada um faz sua parte E a rainha transa E o batu E o baú E o baú E o baú E o baú Minha mãe é banjá Na agricultura Na agricultura Reza em alimento Na lua de pé de casamento Na agricultura Reza em alimento Na lua de pé de casamento Bozoá 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 Agua meu pai E o da De carnaval Vou milando Bozoá 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 Deportar De carnaval Bovindão Pela idade Pela idade da pedra Essa é a Roma e Egito A abelha voou Céu no céu O mel O mel O mel Poder de paraó De realeza Com seu perfume Seu sabor Sua pureza Os festeiros Seu corpo Embalçatado Foi nesse livro E todo o Deus O sol sagrado A turma de vá Em ouro Vale E caíam A abelha Recolhiam Das flores Estavam A liceus O da E da Criança Na terra Prometida Esperança Fonte de riqueza E energia De civilizações E de gasteia Alimento Do Deus Na mitologia O único Adocente Que existia A abelha Voou A abelha Voou 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 Através Da história Zoou Zoou Realeza Zoou 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 Voltando Na memória A abelha Voou A abelha Voou Zoou Através Da história Através Da história Realeza Zoou Realeza Zoou Voltando Na memória Polinizando Polinizando Pois O enxame Boa Com organização Obrigado Cada um Faz a parte E a Paulo Ricardo de Souza Batista Mais conhecido Como Paulinho Durão Ele é o Intérprete Da realeza Essa é a primeira vez Que ele está Interpretando O samba Da realeza Mas ele me comentou Que foi na realeza Que ele fez O seu primeiro ensaio Quando era criança Saiu de casa Foi até realeza Para tocar caixeta Paulinho Durão É Criança do morro Aligino Criado Pela sua irmã E Muito mais Vizinho Da realeza Do que Na samba Puro Onde Executou A sua maior parte De Passagem na avenida Como intérprete Só que o Paulinho Tem uma grande Uma extensa ficha De trabalho Desprestado Para o carnaval No estado Maior da Restinga O seu melhor momento Sem dúvida Nenhuma Campeão E alguns carnavais Maravilhosos Da Restinga Passagem pela imperatriz Dona Lepoutina E também na academia De samba Praiana Paulinho cantou E lá deixando Uma semente Que é o seu filho Que hoje Numa A diversidade Da praiana Foi o primeiro Intérprete Já deixando Uma semente Seu filho Que acompanhou Na samba Puro O acompanhou Na imperatriz Dona Lepoutina O acompanhou Na praiana Só não O acompanhou Na imperadora Do samba Quando o seu filho Esteve na imperadora Porque o Paulinho Nunca puxou Imperadores Mas ele sempre Leva o seu menino Hoje ele está Aqui junto Com o seu irmão O Paulão Que foi O primeiro Intérprete Da família Tem mais O Rogério Que é um outro Irmão Que também É cantor De samba De redo E no estado Maior da Restinga Nos altos anos Paulão e Paulinho Fizeram Os melhores Carnavais Pra comunidade Lá da Restinga Olha o Batuco Olha o Batuco Vamos fazer o registro aqui também Do nosso colega Da TVE O cinegrafista O Toco Que ele está desfilando aqui Pela Realeza E logo em seguida Vai participar De outros desfiles Aí também O Toco É um carnavalesco Aí está aparecendo ele De um bom tempo Junto com o Mauro Um dos diretores Da Realeza Rapaziada toda Ana Aquino Que é coordenadora De Baianas O Cândido Dono Berto Que é Compositores De alguns Dos melhores Sambas de enredo Da Realeza Hoje é diretor De harmonia Também vem pegadinho Junto com a rapaziada ali E a harmonia Da Realeza Acredito que deva Arrebatar A nota máxima Porque ali Só tem gente experiente ali E na boa cadência Da bateria Que vai levando No sentido Do número de componentes Como ali Se deu uma frisada A questão instrumental Que pode ficar afetada Pelo tempo Mas acredito Que não vai ter problema Nesse quesito Porque ali O que o Morro Sabe fazer de melhor É o samba Samba legal E a gente vai poder observar No final Com a passagem Da samba puro Samba do Morro Um samba diferenciado Um samba gostoso E quem não conhece Tem que subir o morro Pra conhecer A cruzilhada do samba E a pequena casa Onde a samba puro Que faz o seu carnaval Você Alice O que que tu tá achando O samba da realeza O samba é muito animado O samba pra cima É pra zoar Como diz o refrão Tu vê pela empolgação Dos componentes Todo mundo pulando Todo mundo cantando É bem como o Pinha falou É um samba diferente É outra levada É outra cadência O que que tu tá achando O que tu tá achando É outra coisa 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 É outra coisa